Mano, a gente sofreu xenofobia quando a gente estava nos Estados Unidos, lá no Full Sail, em Orlando. Que a gente estava tendo uma semana lá de aulas, né? A gente, que eu digo, eu fui pela Belas Artes, com a Belas Artes. Então, estavam aí os meus amigos lá. E aí, num dia desses, a gente ia conhecer uma empresa de TV. De notícias, na verdade. Então, a gente ia entrar nos bastidores, ia ver tudo, ia ver câmera. Era muito da hora esse rolê todo. Mas, qual que foi a brisa? A gente foi com um cara que ele já estava... É, porque brasileiro atrasa. Gente, não pode atrasar. Nesse dia em específico, quem atrasou foi ele. O americano. O americano. Ele chegou, já estava todo mundo lá. Ele, ó, já está todo mundo aqui? Cheguei até mais tarde, porque eu achei que não ia estar. E já começou a zoar. Mas, tipo, alfinetando, tá ligado? E todo mundo assim. E eu olhando, todo mundo se olhando ali. E aí, antes da gente entrar, ele falou assim. Gente, prestem atenção. Gente, Brasil. Oh, hello. Sabe? Como se a gente fosse idiota. Todo mundo. Ó, vocês têm que ficar em silêncio. Não pode falar nada aqui dentro. Porque isso aqui é um negócio... É um... As pessoas estão trabalhando. Então, elas têm que se concentrar. Vocês têm que ficar quietos. Hein? Hein? Por favor. Aí ele vira pro cara... Como se a gente fizesse festa em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Como se a gente não fosse educado. É... Como se... Sabe? Aí, ele virou pro cara do negócio. Falei assim. É... Tem que falar isso, porque é brasileiro, né? Brasileiro que atrasa. Brasileiro que fala muito. É... Ele deu risada, assim. Bom... Vamos começar? Olhando assim. Nossa, eu fiquei, mano... Eu ia ficar muito... Eu fiquei tão irritada. Tão com raiva daquele cara. Que eu falei... Nossa, cara. Que escroto. Escroto num nível... Surreal. Ok. Você quer dar uma lição de moral alguma coisa? Senta todo mundo numa roda. E dá um discurso. Fala alguma coisa. Não fica... Fazendo piadinha. Com xenofobia. Fazendo piadinha na frente dos outros. Olhando, zoando. Falando... Oh, e aí? Sei lá o quê. Nossa, eu fiquei irritada. Eu fiquei irritada. Que bom que... Era só uma vez na vida que você vai ver esse cara. Exato. Exato, exato. Ah, mas sempre tem, né? Preconceito, assim... Inclusive, brasileiro também tem muito preconceito com vários outros... É. Outras pessoas, né? É. Tanto brasileiro quanto estrangeiro. Então, preconceito é do ser humano, né? Infelizmente. E assim, vamos finalizar? Vamos finalizar. Pode viajar com essa frase horrível.